Em 28 de março de 2019, o trabalhador Daniel da Silva perdeu uma perna em um acidente de trabalho. Aqui nessa sala do Colégio Puríssimo, professores e alunos da instituição se reuniram para construir uma prótese na impressora 3D e hoje fizeram a entrega ao Daniel. As jovens Gabriela, Cláudia e Leila são alunas do segundo ano do ensino médio do Colégio Puríssimo e foram, junto ao professor de física, responsáveis pelo desenvolvimento da prótese doada para Daniel. É muito importante ter um projeto desse na cidade de Rio Claro e é importante que a gente saiba que a educação existe para um único fim, que é o desenvolvimento nosso como ser humano. Então foi essencial a gente conseguir utilizar a tecnologia em prol social e saber que vai ter alguém que vai ser ajudado, então suporte, é inscritível a sensação. Acho que vale detalhar, primeiramente, que a nossa orientação é muito boa, ela está sempre ajudando a gente em tudo o que a gente precisa. A maior dificuldade era que nenhuma de nós três tinha alguma especialidade ou alguma ideia de como trabalhar com uma impressora 3D. O professor Felipe já tinha tido um curso disso e passou para a gente os conhecimentos que ele tinha. Como a gente conseguiu os moldes, por exemplo, é disponibilizado gratuitamente em um site chamado Teamverse, que as próprias pessoas vão lá, moldam, seja a prótese de membro superior ou inferior. A gente importou esses moldes das pessoas e foi adaptando para o que foi necessário. Era um projeto que estava na nossa cabeça e, nossa, hoje, quando a gente entregou a prótese, foi indescritível o mesmo momento. Todo o processo de desenvolvimento do membro mecânico foi acompanhado pelo professor de física Felipe Ongarelli, que destaca a importância do projeto na formação social de suas alunas. A sensação de poder ajudar alguém e fazer a diferença é a parte mais legal. E aqui no Colégio Puríssimo a gente tem a preocupação também de mostrar para os nossos alunos a parte humana. A gente não está pensando só no letramento, a gente também está pensando na formação humana. Então, eu gostaria muito que os meus alunos tivessem essa noção. O que eu posso fazer para ajudar o próximo? O que eu posso fazer, talvez até usando tecnologia, como foi o caso desse projeto, que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Então é isso. E poder fazer isso não tem preço. O meu pensamento era passar para os nossos alunos essa questão do cuidado com o próximo. Acho que essa primeira parte a gente conseguiu. Agora vem a segunda parte, que é o acompanhamento com o Daniel, para ele conseguir vascularizar a perna dele, para poder utilizar adequadamente a prótese, e as modificações que vão ser feitas na prótese. Então, todo esse processo de acompanhamento, acho que é o mais importante. Então, é o começo de uma nova fase. Então, eu tenho essa sensação. No dia da entrega da prótese, ele explicou a Daniel como foi todo o projeto e também a tecnologia de impressão 3D, que foi a utilizada para o desenvolvimento do membro mecânico. Basicamente, hoje é o momento das impressoras, a gente está num momento positivo para isso. E a produção de peças, acho que é facilitada por essa parte tecnológica, vamos dizer assim. Então, uma impressora, por exemplo, nacional como essa, tem um volume muito grande, e eu consigo produzir peças com um volume elevado, ela tem um controle térmico, né? Ela é, digamos assim, bem didática, para a gente utilizar dentro de escolas, fazer o letramento tecnológico para os alunos, é uma coisa fantástica. Então, aqui eles conseguem fazer os desenhos, né? Eles têm o curso aqui na escola de modelagem 3D, têm o curso de impressão 3D, e aí eles dão vida àquilo que eles desenham no computador. Então, eu acho que estudar matemática, estudar, por exemplo, coisas que são difíceis de imaginar, mas que de repente eu consigo construir um protótipo, né? E usar a tecnologia para isso, eu acho que também é a parte legal da história, né? Então, estudar já não é mais como antes, estudar hoje é algo bem mais bacana, bem mais interessante, vamos dizer assim. Eu gostaria de ter passado por esse processo, mas eu estou com 38 anos. De repente, coisas que eu posso imaginar para os meus alunos e comparar com aquilo que eu não tive. A prótese doada para Daniel foi desenvolvida dentro do Espaço Maker, uma espécie de oficina onde os alunos do Puríssimo podem trabalhar em projetos. Para a gente é uma coisa que a gente fica até emocionado em comentar com o pessoal, porque para a gente escola é isso, né? Mais do que ensinar matemática, português, isso tem que reverter para alguma coisa. Então, o fato de a gente conseguir uma sala que desencadeie projetos, onde os alunos aprendam tecnologia e ponta, mas para ajudar os outros, isso é incrível. A doação da prótese também contou com algumas parcerias, como por exemplo da Faculdade Uniararas e também de um fisioterapeuta, que ajudará Daniel na adaptação ao novo membro. O motivo de todo esse trabalho desenvolvido no Puríssimo foi o jovem Daniel da Silva, que aos 23 anos sofreu um acidente de trabalho envolvendo um trator e acabou perdendo parte da sua perna direita. Após o acidente ocorrido em março deste ano, Daniel teve que ser socorrido pelo SAMU e levado de helicóptero para um hospital em Campinas. Agora, com a nova prótese, Daniel deve ter uma vida completamente nova. Para mim é um gesto de muita felicidade, viu? Do jeito que eu sofri, muita gente que está sofrendo aí, com certeza eles vão ajudar. Para mim, nem sei, dá até vergonha de falar aqui. Como eu sofri o acidente, me limitou bastante coisa de fazer, né? Estar recebendo essa prótese aqui, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E é isso, seguir a vida, né? Porque não vai ser um pequeno acidente que vai me derrubar.